Transformação. Oferecimento Juliana Beauty Care. Vai Juliana Zandomênico. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana Zandomênico e hoje é dia de transformação aqui no programa da Vera Toledo. Quando é quarta-feira, diretamente do Record News, nós vamos te dar dicas de moda, dicas de beleza, de cuidados com a pele, dicas de maquiagem, cuidados com o corpo, tudo para evidenciar ainda mais a sua beleza. Fique ligadinho conosco toda quarta-feira. Gente, eu estou aí há semanas passando para vocês umas dicas de moda de como se vestir agora no inverno, porque o inverno é a situação mais elegante do ano. Eu adoro essa dinâmica, sabe? Tira coisa elegante, mais sofisticada, usar aquelas roupas mais bonitas, porque eu gosto do verão. O verão é a minha época preferida do ano, mas a gente está sempre aqui de Havaianas, uma camiseta mais básica, um short. E no inverno a gente pode usar e abusar de itens mais sofisticados e elegantes, né? Para dar aquele ar mais bonito. Então, eu vim trazer várias dicas para vocês. E a minha dica de hoje é o Quiet Luxury. Vocês sabem o que é isso? Quiet Luxury é dizer que é uma coisa elegante, mas quieta. Por quê? Nós vivemos, né? No ano passado, retrasado, nos últimos anos, essa moda, essa onda de usar só roupas com muitas logo, né? Todo mundo com roupas cheias de logo, logo da marca tal, marca Y, marca X, marca Z. Então, todo mundo vestido de logo nos pés e a cabeça, parecendo aqueles outdoor ambulantes, né? E a moda agora é você usar roupas sem logo, que não mostrem qual é a marca que você está usando, porque ela é mais sofisticada. Então, eu separei alguns looks aqui para você. Gente, eu estou trazendo só looks para as mulheres, porque o nosso público feminino é o que está mais em alta, tá? Mas nos próximos eu vou trazer para você também, homem, tá? Porque eu sei que vocês gostam. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, o look. A moça está com uma calça jeans, né? Uma skinny, uma bota de camurça marrom e está com um casaco longo, de oncinha, que é um animal print, né? Que todo mundo fala. E a bolsa dela, você não está vendo nada aqui que sugira que seja de grife ou não. Porque tem tantas roupas que são super chiques e elegantes, que tem aquele caimento bonito, aquele corte bonito, que necessariamente não precisam ser muito caras ou de grife. Eu separei outra foto aqui, que você pode ver da moça, que está com uma calça jeans, uma camisa branca e o escarpão alto, de salto alto. E isso, ela está lindíssima, muito bem vestida. Este look ela pode usar para ir em uma reunião, para sair com as amigas, para sair com o namorado, para um almoço, para trabalhar. É um look lindíssimo, que ela pode usar no dia em dia e ela também pode usar à noite, né? No happy hour, dar uma passadinha no bar com as amigas depois de trabalho, que está muito bem vestida. E não necessariamente tem que expor que é de alguma grife muito cara, de uma marca muito cara. Nós temos também outra opção, uma calça jeans básica, uma camiseta básica e um escarpão. Está lindíssima, muito sofisticada e combina para qualquer ocasião. Você só coloca uma jaqueta jeans, uma jaqueta de motoqueiro, que está ótima. Está pronta para qualquer ocasião. E agora, outra dica que eu tenho dado muito para vocês é do meu serum. E está aqui, ó. Este serum, gente, ele anda comigo para cima e para baixo. Onde eu vou, eu levo ele. Sabe por quê? Porque eu tenho rosácea. É isso mesmo. Essa bendita rosácea, gente, ela me acompanha desde que eu era muito pequena. E eu demorei para descobrir o que era rosácea. Por isso, eu me empenhei em desenvolver este produto aqui. Eu selecionei os melhores profissionais para desenvolver este serum calmante, que vai acalmar essa rosácea. Agora, no inverno, o nosso rosto fica todo vermelho. Gente, o meu nariz mesmo, o meu nariz, as bochichas, fica muito, muito vermelho. Então, você passa, o seu serum, você que sofre com essa rosácea. Seja você homem, mulher, não importa a sua idade, o seu gênero. Ele é indicado para todos os tipos de pele. O rosto ficou vermelho, você vai lá e aplica. Eu sugiro que você já aplique logo cedo. Você acorda, toma o seu banho, faz a sua higienização facial, que eu já ensinei aqui nos vídeos anteriores. E já aplica com ele. Já aplica ele e leve ele com você. Porque como a rosácea vai voltando no decorrer do dia, principalmente se você ficar estressado, vai voltando. Hoje em dia, quem não fica estressado? Às vezes a gente fica estressado várias vezes no dia. Então, leva ele com você. Deixa ele na sua bolsa, na sua pasta, dentro do seu carro. O rosto ficou vermelho e você passa ele. Porque ele tem calmante, bisabolol, simcalme, camomila e outros ativos, gente. Que vão controlar o nível de cortisol da sua pele. Aquela sensação de queimor, de ardor da pele vai sumir também, junto com o vermelhão. Apercou ele e o vermelhão some. Então, você pode adquirir ele no nosso site, que é o www.julianabeautycare.com.br Pelo WhatsApp, que é o 4892-002-7008. Eu vou repetir, 4892-002-7008. Você pode também conhecer um pouquinho mais sobre ele no nosso Instagram, que é o www.julianabeautycare.com.br Ou pelo meu Instagram pessoal, que é o Zandomenico Ju. Gente, lembrando que qualquer pessoa pode usar, tá? Este cérebro não tem contradidicação. Ele é um cérebro calmante. Então, se você sofre muito, né? Porque ainda mais se você não dorme direito à noite, sai aquelas espinhazinhas, né? Da rosacea. Você usa ele, que vai sumir tudo. Eu garanto pra você. Tá bom? Um abraço e até mais. Tchau.